Música Olá, está no ar o Resenha Cultural. Neste programa vamos falar de um dos maiores artistas brasileiros do século XX, o pintor Cândido Portinari. Desde muito cedo, Portinari já despertava o gosto pela arte, começando a pintar com apenas 9 anos de idade. O artista buscava retratar nos quadros a cultura, o povo, a natureza e as questões sociais do nosso país. Portinari acreditava que as pinturas serviam como espelho da cultura brasileira para o resto do mundo. Portinari tem fortes influências no muralismo, pintura executada sobre uma parede. A exemplo disso, temos o Monumento Rodoviário da Estrada Rio de Janeiro-São Paulo, inaugurado no ano de 1936. Este trabalho foi um marco na vida artística do pintor, reafirmando a opção de retratar nas obras a temática social. E o Resenha Cultural fica por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho